Santo, Santo, Santo Santo, Deus unipotente Cedo de manhã Cantaremos teu louvor Santo, Santo, Santo Santo, Santo Deus, Jeová, triunfo És Deus, excelso Nosso Criador Santo, Santo, Santo Santo Mas os pecadores Não podemos ver Sua glória Sem temor Tu somente és Santo Justo e compassivo Puro e perfeito Santo Nosso Redentor Santo, Santo, Santo 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 Deus unipotente Tua criação Manifesta o teu amor Antes de criares Todo o céu E até Eras e sempre As de ser, Senhor Eres e sempre Hás de ser, Senhor Santo, Santo, Santo Santo, Deus unipotente Sendo de maior Cantaremos Deus unipotente Santo, Santo Deus unipotente Deus unipotente Deus unipotente Nosso Criador Deus unipotente Deus unipotente Deus unipotente Amém.